Que, de forma resumida, né, o que aconteceu hoje pela manhã dessa criança de 10 anos, ficou desesperada ao ser abordada, perseguida e ameaçada por um homem aí na região. A gente fica imaginando também como os pais de outras crianças, de outros alunos, ficam diante disso. Essa sensação também de insegurança. Opa, pera lá, algo tá acontecendo aqui no nosso bairro. Agora, você que tá chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas com mais informações. Conversamos com o Nucria, né, sobre esse caso. O Murilo, o que se sabe até agora? Tem informação sobre esse suspeito? Paldinei, as equipes seguem trabalhando pra tentar encontrar esse homem que, segundo o relato da própria menininha, essa criança de 10 anos, no momento em que essa abordagem violenta teria acontecido, ele usava uma bermuda jeans, uma camiseta verde e teria tatuagem no pescoço. Essas são as características repassadas aí pela própria garotinha. Então, as buscas continuam, imagens de câmeras de segurança, de circuitos de monitoramento, tanto de residências, quanto também de empresas aqui do bairro Santos Dumont, bem perto aqui da Espovel, perto do Colégio Estadual Santos Dumont, Colégio Cívico Militar, onde essa cena teria acontecido hoje pela manhã, por volta das 7h, 7h20, ali da manhã. Tudo aconteceu quando essa menina estava indo para a escola, ela não estuda aqui. Ela estuda na escola municipal Mário Pimentel, que fica um pouco mais longe aqui desse cruzamento onde nós estamos, que é da rua Cumbica com Diogo Giovanni Matei, tem uma rotatória aqui também. E aqui essa cena teria acontecido. Esse homem teria abordado ela enquanto ela estava indo para a escola, a pé, estava sozinha e com ele teria um estilete, Valdinei. E essa abordagem teria sido muito violenta, até porque ele teria ameaçado ela de morte, caso ela resistisse ou não fosse com ele. Mas a garotinha acabou gritando em algum momento por conta da movimentação aqui de veículos, de pessoas passando aqui por esse local, porque perto aqui da escola tem uma movimentação natural por conta das aulas ainda, nessa época final do ano. Esse homem teria se distraído, ela conseguiu correr e ele teria fugido para essa área de mata que fica nas proximidades da Espovel. Ela parou aqui na escola, segundo as informações que nós temos, aqui no Colégio Estadual Santos Dumont, que é um colégio cívico-militar, e ali teria pedido socorro e um guarda patrimonial teria acionado aí as forças de segurança, a polícia militar e tanto a criança quanto os pais também foram acionados e foram encaminhados para o Nucria. A delegada, a doutora Bárbara, que está responsável nesta manhã pelo Nucria, também deu detalhes de toda a situação e a gente veio aqui acompanhar e também conversar com as pessoas mais próximas aqui do bairro, os vizinhos, para entender como é a segurança aqui, ou mesmo como foi receber essa notícia dessa abordagem criminosa. Ainda a gente não tem as informações, todo o processo está sendo investigado, apurado se teria sido uma tentativa de sequestro ou mesmo de algo pior, de alguma violência sexual com essa menina. Mas os vizinhos aqui estão revoltados e a gente conversou com uma moradora, que é mãe de filho pequeno também, que relata, claro, esse sentimento de insegurança e também de revolta, de uma cena acontecer desta forma, hoje pela manhã com uma criança de apenas 10 anos. Vamos acompanhar. A gente fica chocado, né, porque nenhuma mãe quer passar por isso. Imagina o que essa mãe está passando lá com a filha dela agora, sem saber o que aconteceu, para onde que foi, né, esse abençoado que a gente não pode nem xingar, né. A criança vindo para a escola inocente e a pessoa vinha atrás dela para querer pegar para fazer coisas que não deve. Claro, né, Valdinei, que por envolver uma menor de idade, toda essa investigação acontece de forma bastante sigilosa, até mesmo para não expor essa criança que ainda estuda, que tem toda uma rotina, né, escolar ainda nessa reta final do ano e também por todos os traumas que podem, né, ter causados aí nessa garotinha hoje pela manhã. A doutora Bárbara, também do Nucria, falou com a nossa equipe, mandou, né, um recado aí informando todos os detalhes de como essa cena aconteceu. E também, claro, né, Valdinei, sem nenhum julgamento, a gente orienta, né, os pais e responsáveis aí para não deixar as crianças fazerem trajetos mesmo curtos ou longos sozinhos. E é o que a doutora Bárbara também relata nessa fala. Vamos acompanhar. Foi relatado à equipe que, no bairro Santos Dumont, por volta das 7 horas da manhã, quando a criança se deslocava para a escola, uma pessoa, masculino, teria lhe abordado na rua, em posse de um estilete. Ele ameaçou, pediu para que não gritasse. Nesse momento, esse indivíduo acabou se distraindo com a movimentação da via, oportunidade em que a criança correu para a escola e pediu socorro, então, foi acionada as forças de segurança. O Nucria segue verificando os fatos, inclusive, para apurar melhor qual seria a natureza da ocorrência. Segue aí verificando a existência de câmeras nos locais e verificando também as testemunhas que tiveram contato com as informações. Também em nota, a Secretaria de Educação aqui do município reforça toda a situação e também sobre a segurança dos alunos. A partir do momento que os alunos entram do portão para dentro das instituições de ensino da rede municipal, a responsabilidade são dos servidores, dos professores, de quem trabalha ali dentro das instituições. Mas a Secretaria faz esse pedido para que os pais, pais irresponsáveis por esses alunos menores de idade, não deixarem fazer esses trajetos aí sem um acompanhamento de um adulto, de uma pessoa responsável, para evitar qualquer tipo de situação como essa. Mas a gente se coloca no lugar, a gente sabe da rotina das pessoas, como eu falei, né, Valdinei, sem nenhum julgamento, mas infelizmente por conta dessa garotinha fazer esse trajeto sozinha, uma menina de 10 anos, ela acabou sendo abordada por esse criminoso, que segue, inclusive, sendo procurado aí pelas forças de segurança, pela polícia civil e todo esse caso tramita lá no CRIA, que deve trazer todos os detalhes para a imprensa também, assim que tiver um desdobramento também ele for encontrado, né, Valdinei? Não tenha dúvida, com casos, né, tantos casos que a gente tem visto de violência, de abordagem de situações parecidas aí envolvendo crianças ou mesmo outras pessoas, idosos, mulheres, o trânsito fica muito difícil para todo mundo, né, o transitar aí pelos bairros por conta dessa insegurança de várias maneiras. Estamos longe do mundo ideal, né, Murilo, que é o pai ter condições de todos os dias levar sua criança até a escola, de ter condições de pagar ali um transporte seguro, mas é o que a gente tem para hoje. Não estamos num país de primeiro mundo, temos muito a avançar. O que a gente precisa aqui, nesse caso, é todo mundo olhando para todo mundo, todo mundo cuidando de todo mundo, foi o caso que aconteceu com essa criança aqui, que foi ágil diante de uma ameaça, correu, pediu ajuda, foi socorrida e agora o trabalho de investigação que a gente espera que tenha um resultado rápido até para garantir um pouco de tranquilidade aos pais, aos moradores de toda essa região. A gente está falando do Santos Dumont, é um bairro grande, mas a gente também fala ali do Esmeralda, fala do Santo Onofre, Guarujá, porque é a área de abrangência. Então vamos aguardar o trabalho da polícia para que se chegue até esse suspeito. Toda a informação também vai ser muito bem-vinda, as características que a garotinha aí passou, o rapaz estava com uma camiseta verde, vamos reforçar, Murilo, uma camiseta verde, uma bermuda jeans, né? E também teria uma tatuagem no pescoço. Claro que com essas informações vindo à tona, Valdinei, esse homem pode ter trocado de roupa de forma natural, mas essa característica da tatuagem pode sim contribuir para as forças de segurança encontrar esse homem que pode estar aqui nas proximidades ainda do bairro Santos Dumont e também todo um movimento para tentar capturar o máximo de câmeras de segurança que tenham pistas aí do paradeiro desse homem e também como tudo aconteceu, todas as características, até como você bem falou, a garotinha teve essa forma ágil de conseguir se defender, correr, gritar, pedir ajuda aqui no colégio estadual, mas poderia ser uma criança menor, uma criança mais vulnerável que não teria essas condições, essa agilidade, e aí a coisa poderia ter sido bem pior como essa cena que aconteceu. Obrigado, Murilo, valeu.